TV Rio Largo, eleições 2020, eu tô aqui com mais um candidato, Duda Alves. Duda, conta um pouquinho aí como é que tá a alegria de ser candidato nessa eleição tão especial que vai lá. Olha, Helio, é uma novidade pra mim sair candidato, né? Apesar de trabalhar muito tempo em política, tive um professor, foi o Fernando Tonhão, conhecido Tonhão, né? O Antônio Lins. E passei na mão de muitos candidatos a prefeito, trabalhando na coordenação. E hoje é uma novidade porque é pra mim, né? Mas tá boa. A esperança é grande. O povo tem agido, tem abraçado a causa, tem acreditado, tem confiado. Apesar de fazer política num momento tão difícil porque o povo tá desacreditado por conta dos políticos que aí estão ou passaram, né? Então, político que quer fazer algo pelo povo tá sofrendo por conta de uma política antiga. Mas eu creio, eu acredito no povo rio-larguense que irá fazer uma mudança e escolher o melhor, os melhores representantes pra representar eles em Rio Largo, na Câmara Municipal e na Prefeitura. E eu quero dizer que o meu prefeito é o Pedro Vitor, porque temos a oportunidade de geração de emprego, temos que olhar pra nossas crianças, o futuro de nossa cidade, de nossas crianças. Mas, com fé em Deus, tudo isso vai passar e o 40 vai prevalecer pra melhoria do nosso povo no Rio Largo. E Duda Alves, 40 a 100 pra apoiar Pedro Vitor num bom trabalho. Beleza, querido, boa sorte, parabéns. Beleza? TV Rio Largo, eleições 2020. Não tem dúvida, avise, nem...